Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Não vou nessa, rapaziada. Vai já, professor. Eu tenho umas coisas para resolver lá em casa. Não chega tarde em casa. Não, não. Fica atrás. Aqui no bar só tem gente boa. Não sei se tem. Só os caras. Tá comigo, dragão deus? Ah, mas tem muito jovem. Até o professor não acredita no cara. A cerveja não dá nada, cerveja dá um pique no cara. Faz bem. E aí, Félio? Quer saber que vocês foram bem no jogo? O Didi foi bem. Eu fui espetacular, né, Paulinho? Cara, baguncei. É o natural, né? Mais um dia normal para mim, né, cara? Ah, isso aí, Félio? Tá aprendendo então? Ah, vem comigo, Paulinho. Ah, eu tenho o dom. Seguinte, vou te falar mais, hein? Acho que agora tu vai começar a me ver só na televisão e nas capas de jornal. Vai ser preso? Que preso, nada. Seguinte, o professor conseguiu um teste para nós aí. O time do segredo. É bom o time, cara. Mas esse time é bom mesmo, é bom mesmo. Todo mundo aqui no bairro fez tempo é só um parceiro, né, pai? Sério, Paulinho? Só aí, olha. Mas tu foi profissional lá? Fui, fui, fui. Lá eu fui profissional lá. Lá eu ganhava os money. Mas tu sim, Paulinho. Jogou muito tempo lá. Deve ter ganhado vários títulos, né? Com certeza, né, pai? Ganhei, né, cara? Aparecia até nas revistas, né, meu? Aqui, olha. Peguei a seleção, né, cara? Ah, é tu? É tu aqui? Claro, claro. Não parece muito. Daí eu tive uma negociação, né, pai? Pra jogar na Europa. Mas daí, complicação no joelho. Lembra os raio-x que eu mostrei pra vocês, né? Sim, sim, sim. Ali a complicação, né? Aí seis meses, né? Aí os caras viram que eu não ia mais produzir nada, né? Sim. Aí pegaram e me dispensaram. Sacanagem, né, meu? Sacanagem. Jogador bom só contra a cartinha, né, cara? O cara machuca o joelho ali e o cara... Muita sacanagem, sacanagem. Ô, Paulinho, mas deve ser difícil de passar no teste lá, né, meu? Pois é. Ah, mas é difícil mesmo, fera. Eu que sou profissional, sei como é que é, né, cara? É difícil. Mas vocês já estão estourando a idade, vocês são meio velhinhos, mas eu sei como é que fazer o esquema aí. Eu sei como é que ajuda vocês. Como assim, Paulinho? É que na idade de vocês, né, a Grisel já tá voando, né? Sim. Daí não depensa do talento, né? Aí tem uns esquemas aí. Tá, mas ô, Paulinho, como assim, não? Não tô te entendendo. Tá querendo falar o quê com isso? Ah, tô querendo ajudar vocês, né? Fui profissional e sei como é que funciona, né? Ah, Paulinho, sabe que toda ajuda é bem-vinda, né, cara? Eu nasci pra ser jogador de futebol. Eu, Didi, lá naquela lavagem não dá mais, né, cara? Mas eu também nasci pra jogar, pô. Eu nasci pra fazer gol, não pra tá lavando carro, né, cara? Não pra ganhar 5 reais por carro. Ah, tem que respeitar a minha história, né? Sabe, né, Luzada? Tem gente que não aparenta a idade que tem, né? Isso faz gato, né? Tem 20, diz que tem 15, né? Como assim, Paulinho? Não tô entendendo. É só mudar o documento, né? Posso ajudar vocês nisso aí, né? Ajudar? Pode ajudar como? É só passar os papéis de vocês, identidade, CPF, né? Os documentos que eu dou um jeito. Tem um gruxo meu que faz esse esquema aí, ó. É? Lançando 50 pilas na minha mão, ó. Garantido, ó. Ah, não. Não sei se é uma boa ideia, pô. Isso os caras descobrirem. Acabaram que eu descobri. Vocês são novos na cidade, meu, meu. Aqui na cidade, aqui no bairro. Os caras são tudo tongo, meu. Eles nem sabem nada. É coisa fácil, fácil, meu. Não, não. Eu tô fora. Eu tô fora. Ah, eu tô dentro, Paulinho. Eu tô dentro, cara. Não, não, não. Não vai tu mais ficar trabalhando naquela lavagem lá, cara. É a oportunidade. É a oportunidade, cara. Vai, filho. Tá, tá. Tá, tá bom? Tô dentro. O que que tu precisa? Ah, sabe, né? Eu preciso daqueles, né? O valor simbólico, né? O 50, né? Olha aí, mas a gente não tem 50 agora, né, cara? Segura, segura, papai. Eu sou o bruxo de vocês agora, ó. Vocês vão ganhar muito dinheiro, tá? Eu pago isso aí. Só preciso do documento de vocês pra mim fazer os papelados. Ah, não, não, não. Nem mostra agora. Muito de Juvena, minha filha. Muito de Juvena. Aqui no bar, os caras vão ver, né? Aí sim, né? Dá uma segurada, né, pai? A gente conta aí outro lugar aí. Tá, Paulinho? Depois a gente combina aí, então. Tá, beleza? Um abração, então. Olha pela força aí, Paulinho. Vou deixar. É nóis. Se não der certo, eu vou. Não vou passar. Não vou passar. Não vou passar. Ei, boleiro. Será que vai dar certo isso aí, pô? Vai dar certo, cara. Aquele dia o Paulinho falou. O Paulinho tem uns contatos aí, cara. Não tem porque dar errado, né? Ele não ia colocar nós em marca furada. É. Tá, dá certo. Vamos lá, vamos lá. É só a gente não falar pra ninguém, né, meu? Não, beleza, beleza. Ninguém vai... E aí, gurizada. Trouxe aí os documentos? Paulinho, ó. Paulinho, ó. Aí, ó. Mas, hein, Paulinho? Não é frio isso aí, né, pô? Tá, pai. Isso aqui é coisa quente, homem. Já fiz com vários jogadores, homem. Tudo meu profissional, homem. Tudo? Deixa comigo que eu sei que tá fazendo, gurizada. Beleza, hein, Paulinho? Vamos confiar. Beleza. Até o dia do teste, então. Beleza, beleza. Até o teste. Valeu. Só aí. Tchau, tchau.